Os partidos PTB, PSDB, PT e PP realizaram neste domingo a convenção que oficializou a candidatura à reeleição do prefeito de Poço Dantas, José Gurgel Sobrinho, o Dedé de Zecândido, do PTB, e também a formação da coligação Unidos para Vencer, que conta com o apoio do presidente estadual do PTB, o ex-senador Wilson Santiago. Diante de correligionários, lideranças políticas, simpatizantes e eleitores, o prefeito Dedé de Zecândido confirmou seu nome como candidato à continuidade de sua gestão em Poço Dantas. Ele terá como candidato a vice o vereador Mardonio Ferreira, também do PTB. Os quatro partidos coligaram para lançarem candidatos na majoritária e na proporcional. No entanto, apenas o PTB decidiu apresentar candidatos a vereador. Serão dez ao todo que disputarão vagas no poder legislativo do município. O prefeito Dedé de Zecândido ressaltou que o grande público presente na convenção prova que sua gestão e a coligação Unidos para Vencer tem credibilidade diante da população pelo trabalho que vem executando no município. Nós saímos hoje daqui mais do que satisfeitos, felizes por dois motivos. Por ser escolhido pelo diretório do partido, pela maioria do partido, para que mais uma vez fosse escolhido a candidato a prefeito pelo PTB. E fico mais feliz ainda, além de ter sido escolhido pelos membros do partido, de ter aqui hoje presente uma massa, uma população muito grande que vem de todos os recantos do município nos prestigiar nesse dia na nossa convenção. Isso então mostra que além de nós termos a credibilidade do partido, nós também temos a credibilidade da maioria da população de Poço Dantas. Você pode presenciar em loca a multidão, o povo animado, gritando. Então isso me deixa muito feliz e satisfeito para que nós possamos, se Deus quiser, continuar nessa luta. E dessa vez junto com o candidato a vice-prefeito, o jovem Mardona, aqui na cidade de Poço Dantas. Hoje foi consagrado a minha candidatura e a candidatura do prefeito Dedé à reeleição, juntamente com os nossos candidatos a vereadores. E todos os amigos de Poço Dantas hoje manifestaram o seu desejo, a sua vontade de eleger Dedé e Mardona por mais quatro anos para levar o destino de Poço Dantas a cada vez mais longo. Você está testemunhando aí a vibração da população, os eleitores de Poço Dantas satisfeitos com sua administração, uma presença maciça da grandiosa maioria da população e eu tenho certeza que Dedé vencerá esta eleição ao lado do vice Mardona e atendendo, portanto, o desejo da grandiosa maioria desta população. Obrigado.